Olá, minhas divas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que agora vai iniciar o meu vlog do final de semana com emenda de feriado agora do dia 12 de outubro. Bom, eu resolvi viajar, eu já tava querendo há muito tempo, só que o mês de setembro pra mim foi mega corrido, não deu pra viajar e agora eu vou, graças a Deus, e nós vamos pro sítio e eu decidi fazer o vlog. Gente, eu não gosto muito de vlog, eu não gosto muito dessas coisas, mas eu vou fazendo pra me acostumar com essa ideia, porque eu acho legal, desde que o vlog não seja assim 30 minutos, 20 minutos, eu não sei ainda como vai ficar o meu, mas eu pretendo que ele fique bem assistível, né? E hoje eu vim começar já esse vlog, hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro, e hoje eu já fui na doceria, já comprei umas besteirinhas pra levar, né? Porque eu não fico sem besteira quando eu viajo pra esses lugares. Agora eu vou ali no mercado, vou encontrar com o meu marido, que a gente vai no mercado fazer a compra da viagem. Bom, a minha casa tá uma zona, gente, uma zona, zona, zona. Eu nem sei, eu ainda vou ter que arrumar tempo pra arrumar minha casa, então eu decidi levar vocês pra minha viagem, Eu espero muito que vocês gostem, lá tem piscina, é um lugar muito bom, muito bonito, eu vou fazer vários vídeos pra vocês. E a única coisa ruim de lá é que não tem sinal, então eu vou ficar incomunicável. É isso, meus amores, eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Nesse vlog, e eu espero muito que vocês gostem de viajar comigo, tá bom? É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de coisa, e eu espero que vocês gostem, de verdade. Eu tô fazendo com muito amor pra vocês, tá bom? Um beijo no cara de vocês. Oi, gente! Agora eu voltei, e eu já vou pedir desculpa pra vocês, porque ontem à noite eu ia gravar alguma coisa pra vocês, mas eu não consegui, porque eu tava, como sempre, muito atolada de coisa pra fazer. E aí não deu pra gravar ontem à noite, mas eu já gravei um pouquinho aqui da nossa viagem, da estrada, graças a Deus a gente não pegou trânsito. A gente já tá chegando lá, e a gente acabou de passar pelo segundo pedágio, e a gente tá muito feliz, porque a gente saiu de casa, tava chovendo, e aqui não tem chuva, o tempo tá até parecendo que é sol, e a gente tá muito feliz. E é isso, aí eu tô com a minha filhada, dá um tchauzinho aí, Aninha, com o meu marido, e a minha prima dormindo. Ah não, ela acordou, gente, porque eu falo muito alto, entendeu? Porque eu acho que se eu não falar alto, vocês não vão me ouvir. E aí vai uma galera também mais tarde, porque eles tinham que trabalhar hoje no sábado, mas com fé em Jesus vai dar tudo certo, tem que dar, né? E é isso, aí eu vou gravando aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Oi gente, a gente acabou de chegar aqui na cidade, olha, a gente já desceu do carro, e agora a gente vai aqui na padaria tomar um café da manhã, porque a gente acordou muito, muito, muito cedo, a gente acordou, quer dizer, eu acordei 20 pra 5 da manhã, porque eu queria tomar banho, lavar o cabelo, tudo mais, e agora a gente vai ali tomar um café, que já é meio tradição, toda vez que a gente vem pra cá, a gente para aqui e toma um café. E depois a gente tem mais quanto tempo em uma outra estrada de terra? Uns 20 minutos? Depois ainda tem mais 20 minutos de estrada de terra, que aí esse é o momento que eu fico incomunicável. Mas no vlog dá pra ficar muito, muito, muito descomunicável, tá bom? E aí eu vou levando vocês. Vou comer que eu tô com fome. E aí 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 Eu voltei rapidinho, só pra mostrar pra vocês o tanto de mala que eu trouxe. Olha gente, tem essa mala aqui Tem essa mala que é a média, que vai dentro dessa Essa daqui tem roupa de banho, minha e do meu marido, roupa de cama nossa Tem umas coisas minhas também e tem as roupas dele, ou seja, metade daí é meu Aí ali tá o meu sapato que eu vim viajar com ele Aí vindo aqui na cama, ó, tem as besteiras que eu trouxe Tem essa sacola aqui da Lola com produto de cabelo Olha, essas coisas Porque não coube nem ali, nem ali Aí aqui eu trouxe a minha mochila Com equipamentos de câmera, a filmadora, várias outras coisas E aí tem alguns produtos aqui também Que tá minha coberta E tá minha roupa que eu vim, que eu já me troquei Um notebook que tava na mochila do meu marido Porque não coube na minha É muita coisa, não é gente? Muita coisa Eu assumo que eu sou mega exagerada Eu voltei Ontem eu tava num dia, assim, de completa preguiça E eu não consegui gravar mais nada pra vocês Porque eu não tava fazendo nada Eu não quis entrar na piscina Eu quis ficar deitada Eu tirei um cochilo na rede Então, assim, acho que ontem foi muito bom pra relaxar E hoje eu vou gravar os vídeos pra vocês Hoje é domingo E por isso eu estou com esse batom, tipo RÁ! Vou agora gravar um vídeo sobre batons e tudo mais E eu escolhi esse batom que é super hiper escuro Ele é bem roxo, ó Aí eu escolhi esse batom pra poder fazer esse vídeo E antes de fazer esse vídeo Eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês Como tá o nosso dia aqui hoje, tá bom? Vamos lá! Ô, amor! Manda um beijo, filhada Oi, minhas divas! Lá vou eu mostrar mais um pouquinho pra vocês Gente, aqui tá muito sol Olha! E eu fiquei muito feliz Que fez um sol muito quente Meu marido, ele ficou no sol Ele já tá mega vermelho E ele não passou protetor Parece que tem cinco aninhos, gente E aí eu vim aqui embaixo um pouco Na área da piscina Olha! É um pessoalzinho aqui Minha prima Minha sogra Minha filhada Olha aqui, que vida boa Prima! Olha bem aqui, ó A sogrinha Pera aí, que ainda não apareceu Aqui, ó Sogrinha E a minha filhada E, gente Eu tô aqui, tipo Doida pra gravar vários vídeos pra vocês E com esse calor gostoso É muito difícil não pular na piscina, gente Mas como eu já falei pra vocês Ontem eu não fiz nada assim pro vlog Então hoje eu tenho que focar bastante Nas coisas do vlog Porque senão Eu não consigo Paisagem bonita pra gravar Eu não consigo, assim Vídeos diferentes Eu não consigo, assim Algumas coisas legais Que aqui eu consigo, né? Porque aqui no sítio O sítio me proporciona Ambientes bonitos Umas coisas muito legais Então Eu gosto muito de fazer coisas do vlog aqui E Tá difícil, gente Não pular na piscina Meu marido me chamou várias vezes Várias vezes Só que eu gosto de gravar vídeo com o cabelo seco Ele ainda nem secou completamente Olha Então, assim É todo um processo, gente Mas vale a pena Porque eu gosto muito, muito, muito De fazer as coisas pra vocês Daqui a pouco a gente vai almoçar E eu já gravei dois vídeos Até agora E eu vou gravar mais um vídeo Antes do almoço Eu vou trocar esse batom Vou trocar o look Olha o look que eu tô, gente Uma sainha Gatinha Bem básica Que é o meu batom, né, gente? Já chama atenção Você botar onde coisa Acabou tudo Quanto formação E aí eu vou trocar esse batom Trocar o look Vou fazer mais um ou dois vídeos pra vocês E Depois eu vou almoçar E aí provavelmente Enquanto a comida faz digestão Eu consigo gravar mais uns dois vídeos E depois Piscina Porque eu sou Filha de Deus Também, né? Vai acabar a bateria Só porque eu ia gravar outro vídeo Já era Não deu certo Oi, gente Agora eu voltei aqui Só vou mostrar pra vocês A minha montanha Oi, minhas divas Eu voltei agora Pra gravar mais um pedacinho Do nosso vlog E agora acabei De me arrumar Que eu vou gravar mais vídeos pra vocês Infelizmente amanhã acaba Mas até amanhã Ainda dá pra fazer muitas coisas pra vocês E eu com certeza vou fazer Agora eu vou fazer uma tag pra vocês Beijo Fala aí Oi, minhas divas Tudo bom com vocês? Tô aqui, ó Passando a tabanca Pra lavar a louça Certo, é de? Não é fácil essa vida, não Tchau Minha câmera Tirar umas fotos da minha filhada Da minha Da minha prima Dar uma de fotógrafa, assim, né? Pelo menos sentar Tô aqui Tirando um Descanso Já gravei vídeos E Vou gravar mais vídeos Acho que eu vou jogar um pouquinho de Kinect Que eu gosto bastante de dançar Tá bom? Aí eu vou mostrando Que eu vou mostrando tudo pra vocês Só não mostro quando eu entro no banheiro Brincadeira, gente Certo... Quero que eu gosto muito E aí Para a tua Bom... Que eu gosto muito Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é em cima de um cômodo que tem aqui no sítio. Eu gosto muito dessa área aqui em cima, já fiz várias fotos pro blog, já fiz bastante coisa aqui. E da próxima vez que eu vier eu vou fazer um vídeo aqui em cima pra vocês. Já coloquei já o meu biquíni e agora partiu piscina. Olha só, shortinhos e vamos lá. E aí minhas divas, partiu piscina? Olha só que roupa linda que eu tô. Eu vou botar uma foto aqui que eu amei. É esse vestidinho que é tipo saída de praia. Muito lindo, lindo, lindo. E eu amo coisa diferente, gente. Eu nunca vi nenhum desses assim. Fica muito lindo no corpo. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Oi, gente. Agora eu tô aqui na piscina, olha só. Maluca, né? Com a filmadora dentro da piscina. Se meu marido vê, ele me mata. E eu vim aqui só pra mostrar pra vocês bem rapidinho a parte da piscina aqui. Tchau. 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 Tchau.